Estamos aqui na PA 159, onde neste momento está havendo os descartes das descargas cadrões. O Departamento de Trânsito do Pará, o DETRAN, é o responsável. Lembrando que é uma questão de poluição sonora. A apreensão segue o cumprimento à Lei do Silêncio, uma legislação municipal e estadual que existe desde o ano de 2013. E proíbe a utilização de equipamentos que emitam sons acima dos 45 decibéis. A descarga, conhecida como cadrões, é um escapamento que provoca barulho perturbador. Depois de um trabalho de fiscalização, na questão das descargas que estão irregulares, o DETRAN, os agentes do DETRAN, estamos agora fazendo justamente esse descarte. Essa ação, de forma a orientar, inibir que esse tipo de descarga de procedimento de quem tem moto, ele tente inibir e, na verdade, educar as pessoas para que evite isso, porque são idosos, são pessoas que têm autismo, pessoas que têm problemas de labirintite, eles reclamam demais. Então, a gente acaba fazendo essas ações de forma... Primeiro, a gente faz o trabalho educativo, em seguida, a gente faz o trabalho, de fato, operacional, punitivo, para que, dessa forma, a gente tente acabar com esse problema que existe nas cidades, não só aqui, mas em várias cidades do estado do Pará. Essa operação, ela tende a fazer a destruição de alguns escapamentos que estavam sendo usados de forma irregular nas motocicletas. E a gente, em atendimento à lei estadual e à lei municipal que combate a poluição sonora, está fazendo o recolhimento desse escapamento, a destruição. Posteriormente, faremos a venda simbólica em uma sucata e será convertido em cesta básica para doar à família carente. Posteriormente, faremos a venda simbólica em uma sucata e será convertido em uma sucata e será convertido em uma sucatação.